Olá, tudo bem? Vamos falar aí de reagrupamento familiar? Bom, você vem morar aqui em Portugal com visto, seja visto de trabalho, visto de estudo, e você quer trazer a sua família. É possível? Sim, é possível. Pode vir apenas uma pessoa com visto para Portugal e os familiares conseguem pelo reagrupamento familiar. Por exemplo, um homem ou uma mulher consegue um trabalho em Portugal, vai lá, pede visto de trabalho e pode vir com a sua família para Portugal. Chegando aqui em Portugal, essa pessoa que tem o visto de trabalho ou visto de estudo vai para o CEF, vai marcar o horário no CEF, e esse pedido do reagrupamento familiar pode ser tanto em simultâneo quanto depois. O ideal é fazer tudo junto. Então vai essa pessoa que vai pedir a autorização de residência por trabalho ou por estudo e vai pedir o reagrupamento familiar para a sua família. Sendo que o reagrupamento familiar só vai ser aceito, obviamente, se essa autorização de residência for aceita, tá? E, gente, é muito tranquilo, é muito fácil. Basta você marcar um horário no CEF, levar toda a documentação da pessoa que vai pedir a autorização de residência e toda a documentação dos familiares, tá? Quais são as pessoas que têm direito, então, a esse reagrupamento familiar? Normalmente são os cônjuges, então o esposo ou a esposa, os filhos, tá? Menores de idade, os filhos maiores de 25 anos, desde que estejam solteiros e que estejam matriculados na universidade, né? Na escola, aqui em Portugal. Pai, mãe, é possível reagrupar? Sim, desde que prove que eles são dependentes financeiros seus. Então, se você tem aí como provar que ele é dependente financeiro, que você tem a condição financeira de suportar toda aí a sua família, mais a sua mãe e seu pai, sim, não tem problema nenhum, tá? Dentro de toda essa documentação, né, que você vai ter que levar para o CEF, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo do CEF, onde você entra e você vai encontrar toda a lista de documentação, o mais importante é o comprovativo, além do, obviamente, do comprovativo do motivo, né, da autorização de residência, que é seja trabalho, seja estudo, você vai precisar mostrar o porquê que você vai tirar essa autorização de residência, é o comprovativo de meio de subsistência, tá? Porque você vai ter que provar que você tem condições de sustentar toda a sua família. Então, a comprovação de residência funciona o seguinte, você precisa ter 100% do salário mínimo português para o primeiro adulto, 50% desse salário mínimo português para o segundo adulto e 30% para cada filho, tá? Então, desde que você tenha essa comprovação de renda, aí não tem problema nenhum, você faz o seu reagrupamento familiar, Aliás, sua família pode estar toda reunida aqui em Portugal, a validade da família, obviamente, é a mesma da validade da pessoa que é portadora da autorização de residência, e quando for fazer aí a renovação, fazer a renovação de todo mundo junto, tá? Lembrando que a reagrupamento familiar e familiar de cidadão europeu são coisas completamente diferentes. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o título de residência para familiar de europeu, que ele é diferente, então se um dos dois é europeu, tem cidadania europeia, tem que pedir um título, uma autorização de residência para familiar de europeu. O reagrupamento familiar é apenas para quem não é europeu e tem aí um título de residência, tem uma autorização de residência válida, aí sim essa pessoa pode reagrupar aí os outros membros da sua família, entendido? Vou deixar linkado aqui o outro vídeo que eu falei, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Que dentro do possível eu respondo, não esqueça de deixar o seu joinha, e também se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, tá? E nos vemos até no próximo vídeo. Beijinho, tchau!